Missão impossível com Ligia Mendes e Christian Pior Esta é a Jovem Pan, de volta, aqui é Bob Fernandes, ao meu lado Ligia Mendes, também Evandro Santo, também Ronald Pior Nossa, que abertura sem carisma, descreve todo mundo Faltou uma emoção aí Faltou uma emoção? Cheguei A Ligia dá emoção, a Ligia dá emoção Está frio, cala a boca, está frio aqui em São Paulo, eu estou com peles e muito... Ele pediu emoção, não erotismo A Christian Pior está fazendo... fica aqui a lado você também A Ligia Mendes está fazendo a linha... Roqueiro doidão Roqueiro de grife Roqueiro doidão Ronald, depois de prestar atenção nos novos programas dele aqui na rádio Eu estou com uma opinião meio controversa Você gostava mais de mim no começo Uai, depois você começou a namorar, agora você fala muito palavrão, eu estou um pouco... Ih, qual é o seu signo? Ele é bobagem do leão Ele é bobagem do leão Gêmeos combina com o leão, bicho? Não, o leão... não, o gêmeos é muito dispersivo ali, vai aqui o leão que atenção total Na hora que o gêmeos... é? 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 O leão fica doido, o leão que atenção full time E o Missão Impossível está aqui full time Até um pouco mais tarde para resolver os seus problemas problemáticos Então nós vamos para a enquete da semana passada que era a seguinte Seu amigo ou sua amiga gay dá em cima de você, você continua amizade normalmente? Sim, respondeu 64% Não, 36% Liberais Certo? O mundo está tudo liberal O mundo está tudo liberal, pô A enquete dessa semana Você já traiu seu atual namorado ou namorada? Já Lógico que não Lógico que não Lógico que a gente vai falar isso agora que a pessoa escuta no nosso telefone Já traiu O programa Claro que já, eu não engatei para valer, pô Não engatou para valer? Eu estou em negociação, meu prazo de ter negociado Meu Deus, eu sou um dos melhores partidos de São Paulo Você sempre vai ficar assim, casando à toa? Sou bonito, sou gostoso, bom de cama, generoso Já tinha me preju com meus óculos Prada Ainda? Ainda essa história do óculos Prada? Ai, Vandropa Relaxa Você tem, você tem, você tem muito mais Ah, então a partir de agora a enquete é com você Você vai responder mandando seu e-mail Missão, arroba jovempanfm.com.br Põe seu telefone Também pelo site da Pan e pelo Twitter Twitter Estou, meu alto Nossa, que afonso Está no ar Para todo o Brasil O Twitter é isso, a TV Está no ar, Missão Impossível, pela Jovem Pan Esta é a Jovem Pan E o Missão Impossível Já temos gente na linha Alô Alô Olá, menina feliz, ó O alô feliz Fala, querida, quem é? Delidiana Da onde você fala, Exu? Interior do Espírito Santo Que se... Ai, que tudo E você tem quantos anos? 26 Antipatia Qual a sua altura? 1,72 E seu peso? 55 Ai, que espasco Qual o seu signo? Vegetário Adoro O que é que é seu aniversário? Adoro uma Sagittaria 30 de novembro 10 de dezembro Qual é o seu problema, Sagittaria? A gente ter sido atendida de cara pelo Bob Eu namoro em um ano e três meses Que benção Que benção Que o meu namorado Ele se vestia muito colírio da capricho, sabe? Que calça grudadinha Camiseta Chapinha Desde o começo do namoro Ele se vestia assim É, entendeu? E eu gosto de... Do estilo do filme, sabe? Calça colorida Quando é apertado Eu gosto de colorida Tá Ai eu dei um toque nele Pra ele poder usar calça colorida, sabe? Chapinha era de mulher E ele sofra raiva de mim E terminou comigo Nossa Quais anos ele tem? Ele tem quase 18 Quase 18 O famoso 17 É, o famoso básico 17 Gata Ele falou que o que? Que você não fez direito de se meter no estilo dele? Que que foi que ele falou na briga? Não, ele falou que eu não gostava dele Pelo que ele era Que eu queria mudar ele e tal Ele não mentiu Mas você não gostava das roupas dele antes? É, eu muito colírio e capricho, sabe? Mas e o meu estilo dele? Eu não sabia do que eu Mas o que? Do jeito que você está contando De verdade, assim Como você resumiu Parece que o cara é um mala sem alça Completamente criança Ai eu dei uns toques Falei umas coisas que eu gostava Ela deve ser chata E o cara virou e falou Ai não quero mais você Tipo, você quer... Ai o cara é um mongol Agora... Não, ele não é um mongol É porque eu realmente queria Eu adoro filme, sabe? Eu queria que ele se vestisse Mas gato Fica uma fantasia Essa é uma maneira da realidade É, não, você gosta do filme Para Daqui a dois anos você gosta de outra coisa Você vai querer que ele se vestisse de outra coisa Mas não é essa questão Vai seguir esse padrão pra sempre É, nenhum homem quer ser comparado Tipo, meu O cara é ele Gosta das coisas Ai ele fica parecendo o Fiuk Imagina, você quando for ficar com ele Você está ficando com o Fiuk Não, imagina Estou pensando agora Meu namorado falando pra mim É, foi uma roupa Pra você ficar igual a não sei o que Fui Fui Foi uma roupa pra ficar igual a Herb Obrigado Fiuk Entendeu? O que você quer que a gente faça pra você, então? O Fiuk Ah, o Benidiana O que a gente liga pra ele? O que a gente coloca ele no escadrão da moda? Não Mas é, o Benidiana Eu queria que ele vestisse parecido Porque eu acho o Fiuk muito lindo Mas você é chata, menina Deixa o meu intestino dela Peraí Chata Ô Benidiana Calma Benidiana Adolescente O que você quer que nós façamos com esse problemão que te aflita É, meu Deus É um problema do Rio hoje se não resolver isso Você quer o que? Eu queria que vocês ligassem pra ele porque ele ficou muito saciado Ele ficou muito saciado Você quer que a gente ligue pra ele? Olha Não vou ligar não Você tem que se vestir igual o Fiuk, é isso? Não, eu queria que ligasse pra falar com ele Manda o Ronald Que o Ronald é fedelho Desculpa, entendeu? Peraí Ó Benidiana Manda o Ronald Nós vamos ligar com uma condição Que você vai tirar essa ideia maluca da cabeça Vai falar pra ele Ó, tá bom, você se veste como você quiser Ah, não, não, eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Alguém, é... Você vai ligar fingindo que é o Fiuk Tá louco, para Fando sério, quem ganhou a promoção Passe um dia com o Fiuk E a namorada dele escreveu Ele, aí ele vai ter a oportunidade Que a namorada escreveu na carta Que ela queria muito que ele aparecesse A gente vai acabar com a sua raça, garotinha Fia da mãe Aí você vai se parecer Tá bom, tá bom Passe um dia com o Fiuk E aprenda a ser como o Fiuk Pronto, ó Fechado Vamos fechar essa, Ronald Vamos fazer o Fiuk Antes de falar a música Eu falei E aí, galera O que que tá falando é o Fiuk? Isso, tá ótimo Isso aí É o Fiuk É o Fiuk que eu já vi na minha vida O melhor Fiuk de todos Obrigado, obrigado Ô Benidiana Então nós vamos fazer essa parada aí O Ronald tá aqui com a gente Vai ligar Se liga, Verinho Vai ser o nosso Fiuk Aqui do Missão Impossível Então daqui a pouco a gente volta Vamos de música Vamos preparar o Fiuk aqui no estúdio Hein, Ronald Vai ser uma mexírica louca Vamos Mexírica louca Vamos lá, vamos lá Esta é a Jovem Pan e o Missão Impossível Primeiro caso de hoje Qual que é a parada? Igual a menina de Espírito Santo A gente volta a ver e Diana dizendo o que? Qual que é o problema dela? Muito grave Ela mora há um ano e meio com o menino Ela tem 17, 18, o Junior O Junior devido a adulto Isso E aí, honey Gente, people Vocês não vão crer? Ela pediu pro namorado Falou que não gostava Que ele se vestia muito coxinha Muito malzinho Não, não Muito colírios da Capricho É, então Mas estou explicando Porque o nosso público é mais amplo Bom, ela gostava dos coxinhas Colírios da Capricho Aliás, ele se vestia assim E ela ama o Fiuk E ela pediu pra ele se vestir igual o Fiuk E ele mandou ela passear É muito chata, né? É a mesma coisa que ele falou Se tiver que ir na Lady Gaga Que eu sou seu fã Que vai sangrar na rua Chata essa menina Eu não vou resolver não Vai o Ronald tem Calma, então Não, calma, gente A Lígia deu uma ideia legal A Lígia deu uma ideia bacana Pro Ronald ligar O Ronald vai ligar pro menino Pro Sônia Falando que ele é o Fiuk A minha imitação de Fiuk Que é mais ou menos assim E aí, galera Aqui é o Fiuk Isso Você vai falar só isso Aí, galera Aqui é o Fiuk Fica falando meio assim Vamos ligar pra ele agora É o Júnior Tá, e você vai Júnior Você vai dizer que ele ganhou a promoção Pra passar um dia com o Fiuk A gente tem que saber uma música do Fiuk Aprender a se vestir Ah, já foi do pai Ele regravou o pai Pai Não, demorei muito Não, não, não Demorei muito ir pra te encontrar Agora eu quero Não é Kiko Zambiank Não é Kiko Zambiank É Vinícius Cantuária Eu cantarei o canto no fundo Demorei muito Boa, boa, boa Então vai lá Ligando pra ele, vamos lá Oi, Davis E aí, Júnior, tudo bom? Tudo, e aí? E aí, o que você tá fazendo aí agora, brother? Pô, cara, tô agora resolvendo umas notas aqui Ah, você tem um tempinho pra falar comigo rapidinho? É, eu posso falar Sabe quem tá falando? Não É o Fiuk Ah, vá Sério? Você não percebeu pela minha voz? Não, nem um pouco Aqui é o Jovem Pan Você acaba de ganhar a promoção Passe um dia com o Fiuk Aprenda a ser como seu ídolo Você vai passar um dia inteiro comigo Continente almoço, café da manhã, jantar e muitos drinks Ah, e você pode levar uma amiga Uma namorada ou melhor amigo E você vai ganhar também Sete calças jeans Oito pares de tênis Nove jaquetas E três óculos da hora Deixa o Fiuk falar Fiuk, explica pra ele Tá acontecendo Escuta só A sua namorada, ela escreveu você nessa promoção Ah, achei que sei Não, mas calma, calma, calma E a gente vai passar um dia junto pra você aprender a ser como eu Pra ela poder te aceitar de volta Eu o quê? Você vai ter que aprender a ser Fiuk comigo, tá bom? Entre milhões de cartas, a sua foi a escolhida Mas ela só vai se aceitar se você terminar o dia O cara vai falar Puta, quem é você? Você é o Fiuk, entendeu? Você que tá muito parecido comigo no fim de dia Você tá pronto? Porra, cara Não, não tô não Não, mas como assim? Você vai desmerecer a promoção agora? Tá no empenho Você não quer de volta a Meridiana lá? Passe um dia com o Fiuk Cara, você vai ganhar roupas viradas Você vai ganhar roupas viradas Vai ter o karaokê do Fiuk Várias camisetas Com um dercote V pra realçar o seu peito Tem pelo no peito? Tem duas horas de aula de paquera com o papai Amanhã a gente vai dar uma depilada no teu peito Sim, sim É uma fita gravada por Fábio Júnior Que você vai receber Amanhã a gente vai dar uma depilada no teu peito Comprar uma calça três números abaixo do seu E... Rosa, justa Só, logicamente Você vai ou não vai? Mas você não quer de volta ela? Não, eu quero ela Eu quero muito Só que ela precisa... Não, não, não Ou quer muito Então você não quer muito Você não tá disposto a colocar uma calça laranja? Faz o seguinte Você não quer muito Fala com ele, Verônica Eu uso, até, eu até uso, entendeu? Calça e estiladeira Só não uso calça colorida Tipo, reestático Vai, Meridiana Fala, Meridiana Fala aí É Veridiana Ô, Fiuk Júnior, você tá no Missão Impossível, cara Aqui é da Jovem Pan E a Meridiana precisa falar com você, tá? Ela quer te filcar, querido Vai Ela quer te filcar É Veri Eu quero que você me desculpasse Eu gosto de você, mas eu não gosto muito do seu cabelo Canta pra ele Demore muito pra te encontrar Agora eu quero só você Menina chata Veridiana, poxa, você aceitou namorar comigo, mas você me aceitou pelo que eu era, poxa Naquela época você não tinha nada disso Eu vou contar pra vocês, gente, na moral, quando começa a malhação, se a gente estiver junto, ela fala, segue pra casa agora pra ver o Fiuk Nossa Olha, ele até ao mesmo tempo, ele corrigiu a nossa pronúncia, não é Fiuk, é Fiuk Ok, ok Diga a gente que a pronúncia dele é certa, hein, Lidia A pronúncia É Fiuk, é Fiuk, é Fiuk É Fiuk, eu trabalho É Fiuk É Fiura, é Fiura Ô, brother, olha essa menina Então, poxa, eu amo muito ele, entendeu? Só que eu não posso mudar o meu jeito de ser pra uma pessoa que ela quer Eu não chego pra ele e falo Poxa, eu gosto muito da Gelina Jolie, quero que você vá lá no cirurgião e... Lidia É isso aí, Júnior Lidia da boca, é isso aí, Júnior Tô com você Muito, L, entendeu? Se ela, se ela me deseja me aceitar do jeito que eu sou, do jeito que eu me visse, entendeu? Tô de braço aberto pra ela ainda Mas não dá nem pra você mudar sua voz de jeca, não? Tem que ter essa voz sempre Tá, minha voz é essa aqui, só É a voz de jeca demais, só Quer que eu mudeu? É a mudeu demais Olha só, olha só, olha só Minha voz não nega a origem O problema aqui não é o Júnior O Júnior, ele não quer se humilhar, abusar uma calculeira ridícula O problema aqui é a menina que é maluca, retratada na cabeça Ah, é um fetiche, o homem não gosta que mulher usilangeiriza Ela tá comparando, Lidia Ela quer que ele ponha a roupa do filme que ganha E outra, ela conheceu o rapaz do jeito que ele era E aí ele animou Ele aceitou ela ser fã Então assim, se ela quer mudar, o cara tem que saber se o cara quer mudar E se ele não quiser mudar, ou ela aceita, ela sai fora Deixa de ser chato, vocês dois, entendeu? É claro Que fantasia é essa que é fazer o cara se vestir de boiola, cara? Quem vai querer isso? O que não é boiola? Não, é o moderno, entendeu? É o Nil, o Nil, o Nil Sai daí, essa grota é retardada Eu acho assim O moderno Ô, Veridiana Ô, Vila Ô, cê lembra o que eu falei, né? Pô, a gente só ia ligar se você Se você Comprometesse Se comprometesse Se aceitá-lo como ele é Vai continuar essa parada ou não? Vai ficar nessa palhaçada aí Ô, tem que ser igual ao Fiuk O que? Não, eu vou aceitar ele como que ele é Porque eu amo ele muito Imagina se ela fosse fã do Tiririca Quem é fã do Tiririca? Se ela fosse fã do Tiririca A gente ia ter que fazer o cara ficar de Tiririca Isso ia ser sensacional Tirar dente de um tudo Essa foi ótima Tirar dente de tudo Então, missão cumprida Essa missão foi boba Essa missão foi mal Uma dormida aqui, velho, com esse caso Vem, Diana Com a íngua Tchau Obrigado, um beijo Ô, Júnior Obrigada, gente Alô, Júnior, valeu, até mais Pronto Que caso besta, gente Agora eu quero só você Seu jeito todo especial de ser Fico louco com você Essa é a jovem fã Coisas que eu não sei dizer Fico louco com você Calma Seu pensamento voa Tinha contra o meu Será que é sonho Já deu, hein, pessoal Missão Impossível pela rede Jovem Pan Continua enquete dessa semana Você já traiu seu atual namorado ou namorada Sim Manda aí Missão Você acha que você não foi traído, Bob? Eu? Ah, com certeza Não sei quando Não, pela sua mulher Acho que não A mulher do Bob não trai Se poupa Bom, vamos lá Continuir aí Não, minha mulher é decente É bacana Mas quem é que acha que foi traído? Ninguém acha que foi traído Eu vou ficar tranquilo Não, acho que não Ah, bicho Se você for traído Você vai ser o último a saber, né? Não Claro Você não vai ser o primeiro Oh, rola torcida Vai espalhar pros amigos O bom é não se preocupar muito É, o bom Você não pensar nessa Deixa pra lá Essa história Deixa pra lá Desde que não roubo Dinheiro da minha carteira Faz o que quiser Se não Aquela frase Se não, bem Se sim, amém Vamos pro e-mail Aqui Olá, pessoal Tudo bom? Sou Thiago Tenho 17 anos Capricorniano Aí, Christian Presta atenção Chato esse 1,67, 58 quilos Odiei Amo vocês Por isso queria ajuda Tem um amigo Que me abraça Todo instante E me acaricia Vocês acham Que é algo a mais? Beijocas pra todo mundo Menos pro Bob Tá bom Vai, diz aí, Christian Querido Oh, Christian Além de tudo Além de tudo Você tá percebendo Então você tá gostando Agarra o Bob Roça gostoso Faz a Sarajane Abre a roda E enlargue-se É, claro Depois me conta Ele fala que o peso dele O cara pra mandar o peso Ele tem que ser boiola É Vamos lá Oi, gente Meu nome é Aline E referente a enquete Da semana Tem muito a ver comigo Uma história mais ou menos assim Um grande amigo meu Que eu amo muito É gay Mas de um tempo pra cá Ele vem dando em cima de mim E até pediu pra ficar comigo Na verdade Acho que ele é bi Então, né E é claro que Eu não aceitei ficar com ele Eu não tô mais entrando na história Uma porque ele é gay E sei de cada coisa Que prefiro nem comentar E outra porque eu adoro ele Mas como um amigo Independente disso Continuo ser amiga dele Porque a amizade Quando é verdadeira Supera tudo Beijo pra todos Curto muito o programa Tá bom, hein? Tá, então Um transo de seu amigo gay E sua boba Vamos lá Olá pessoas do Jovem Pan Adoro o programa de vocês Amo muito o Christian Repetindo, amo muito o Christian Lígia, adoro soltar a caipira Lígia, adoro soltar a caipira E Bob, você é muito mala Sou sim, e daí? Tá, queria mandar um beijo Pra todos vocês E principalmente pro Cris Obrigado, obrigado, obrigado Abraço e nunca acabem Com esse programa O meu preferido das noites de domingo Conhecendo a reprise Diego, Vitória, Espírito Santo Beijos, Diego Beijo no pé, no calcanhar, no dedinho Tá bom, bebê? Vai, Lígia Oi, Lígia, Christian e Bob Não consigo ficar um domingo Sem ouvir vocês Que horror Que rastro de rique Que delicadeza Dos problemas desse povo Sádica Porque é claro Pimenta nos olhos dos outros É refresco Olha Olha, essa das nossas Rá, rá, rá Desejo tudo de bom pra vocês Muito sucesso Beijo grande Sara Souto, Minas Gerais E a mineira soltinha Sara Souto Souto tudo Lembra a Sara Jane, né? Vamos abrir a rada Mais uma Mais em mesa Você pode mandar E-mail Missão Arroba JovempanhaFM.com.br Daqui a pouco a gente volta Ah, beijo 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 pra irmã da Lígia Que continua sempre Ouvindo o programa E sempre me cobrando Bob, manda beijos Beijos pra Lígia Daqui a pouco a gente volta Um beijo pra irmã da Lígia Um beijo pro Oscar de Peraba E um beijo pra Deputivo E um beijo pra Santos Daqui a pouco a gente volta Beijo de Santos Missão Impossível Jovem Pan De volta Jovem Pan Missão Impossível Alô Oi, aqui é a Pathy Mulher é com o Ronald Por favor, eu não tenho nada a ver com seus problemas Pathy ou Pathy? Isso é a Pathy que tá falando Pathy, Pathy de onde você é a sua Pathy? Eu sou de São Paulo Capital? Que bairro Eu sou próxima ao bairro da Saúde Ela não sabe onde mora Eu sou próxima à Saúde Ela não sabe Tá perdida Ela não tem beleza Próxima à Saúde E a doença Ela é tipo mendiga Ela mora na rua Qual é a sua altura? Fala a sua altura pro tio 1,74 Peso Alta 69 quilos Ui Profissão Bombadinha Profissão Você gosta de magra? Sem profissão, menina? Tenho profissão Dizendo ainda que eu sou assistente comercial Assistente comercial E qual é o seu signo? Eu sou de Aries Arias, Ariane E qual é o seu problema? O meu problema é que eu arrumei uma amiga E eu não sei o que acontece com ela Na verdade nós tivemos Passamos um fim de semana juntos A gente foi pra balada E sem querer Aconteceu E eu Aconteceu o que? Você beijou ela? I kiss the girl E ela tá espalhando pra todo mundo Que eu sou lésbica Mas eu não sou lésbica Você beijou? I kiss the girl Você beijou outra garota? É uma amiga nossa E daí ela vive E ela tá espalhando pra todo mundo E isso não é verdade Eu acho que é uma coisa que acontece Ai, quantas vezes você gostou? Ah, foi bacana Foi a primeira experiência? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez Mas foi só beijo? A verdade é que eu tinha uma coisa de balada Só de curiosidade Pra mim, eu vou na delegacia E faço uma queixa Se alguém quiser Nossa Ternos poragem Ternos poragem Você acha que eu vou perder meu tempo? Pobagem Vai lá, faz uma queixa Para pra gente não sabe Ô, meu anjo Ô, meu anjo Já que você não é mesmo Você é batão O que você quer que a gente faça? Quer que ligue pra ela e pedi pra ela? Parar Ou você quer que a gente ligue pra menina? É, você quer que a gente ligue pra menina que você beijou Pra marcar um encontro Para valer Pronto Tá tudo resolvido Isso é bom O que você quer que a gente faça? Então, na verdade Eu só queria que ela parasse de falar essas besteiras Quer que a gente ligue pra menina que tá falando? Foi uma coisa que realmente não acontece Foi simplesmente um momento Aconteceu E pra mim, eu acho que Talvez ela tenha ficado com inveja Uma vontade reprimida Ela ficou com vontade Não, isso é viagem É porque, querida Posso falar? É gostosa uma fofoca É bom denigrir alguém Às vezes, amiga É bom ferralgue É bom atazanar É bom ser estritos obter É bom Você falou com a tua amiga? Então, na verdade Eu não tive tempo de falar com ela ainda Porque ela sai espalhando E eu preferi ligar pra vocês e pedir É só Ah, ela tá afim de você Quantos anos você tem mesmo? Tenho 22 E quantos anos essa boca solta tem? Ah, essa boca solta Tenho 22 também Hum Como que ela chama essa maledeta? Graze 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 e perturbada, né? Não tem o que fazer Ficar falando da vida dos outros É nóis, meu Deixa com a gente Que a gente vai resolver É isso aí Vamos falar igual o Manu agora Pra chamar a música, vai E aí, Dom Traz o som Jovem Pan Missão Impossível Ligou pra gente A garota que mora perto do bairro da saúde Qual o nome dela? Hã? A Min Doença A Min Pathy, a Pathy A Pathy Qual o problema? A Pathy, a Pathy A Pathy, a Pathy A amiga Começou a espalhar Que ela ficou com a amiga E ela é lebsca Então ela tá falando de lebsca Mas foi só um beijinho Não deu nada Então quer dizer Se eu beijo o Ronald na balada Ronald não é viado Ele é lebsca Segundo o Flávio de Contate Um homem que sai contravesti também não é Não é, então assim E se está no blog E agora que a gente liga pra amiga Pra falar Não sou lebsca Então é que a gente vai ver Agora o caso o que? Lebsca Você é lebsca ou não? Vamos ver Então vamos ligar pra Graze Alô Alô Graze Oi Tudo bom Graze? Eu mesma Tudo bom Graze Você está no ar pela rede Jovem Pan Esse é o Missão Impossível Você tá bem? Tô ótima Graze E a sua língua, tá bem? Me dê a sua descrição Pra eu te contar uma coisa Qual é a sua altura? Eu tenho em 65 Seu peso? 55 Seu signo? Gêmeos Você Pera aí, não é não Porque eu sou Você ganhou um prêmio aqui na rádio Porque disse que sua língua Mede um metro e meio É verdade? Como assim? Uai, que o seu apelido É boca solta É verdade? Não, como assim? Na verdade Durante o programa A gente sempre escolhe alguém Pra comprar E agora a gente comprou A briga de uma pessoa Com o de nome Pat Você tá falando Que a pessoa não é lebsca E ela não é lebsca Ela não é lebsca Só que ela tem uma linha na balada Ela beija o que ela quiser Ela põe a boca dela Onde ela quiser A boca dela não é só O dia que ela pegar a sua boca Pra beijar alguém A sua boca pra fazer alguma coisa E você reclama Mas ela trazia-nos com a boca dela Com as coisas dela Você não tem direito de pegar uma pessoa E se parar que ela é lebsca E você vê que ela não é Você fofoqueira Eu vi Eu vi com os meus próprios olhos Eu vi Mas ela é lebsca A menina deu um beijinho Na amiga na boate Mas de cara já Ah, e um beijinho Ela fica A época da beijinha Que não é lebsca O que você viu então? Fala Ela se agarrou Na noite inteira Não desgrudou Não, mas só me conta uma coisa E o que você tem a ver com isso? É? Eu sou amiga dela Não é lebsca Se você é amiga dela Por que você não vai conversar? Se você é amiga dela Por que você não vai lá conversar? Tipo, ah amiga Tô curiosa Nunca te vi mexer numa menina Você gosta disso? Você acha que A atitude de amiga É falar pra todo mundo Ela é sapatão? Ah, eu só comentei Mas as notícias Não é comentou não Você fez a contínua Se ela é sua amiga Eu só comentei Com uma amiga nossa em comum Bom, você que é como mulher Sabe que isso não é um comentário Que se faça E se ela é sua Ela era sua muito amiga? Ah, é minha amiga Minha colega Então ela deve saber De algum segredo seu também Não deve? Ah, não sei Eu não faço nada Por exemplo Imagina se você É galinha Você ia gostar? Você ia gostar Se você fizesse alguma coisa Pra experimentar Sei lá Se fosse com você isso E aí a sua amiga Tivesse falando Pra todo mundo que conhece Que você é sapatão Você ia achar legal? Lebsca Com a sua idade? Mas ela é Então o que você tem a ver com isso? Isso não é problema Isso é uma sexualidade Será que você é beijar Tá mandoar a mulher? Tá mandoar? Eu, ó Olha só A minha dica pra ela Eu mandei ali na delegacia Fazer uma queixa Você, me diz uma coisa Queridinha Você ficou com ciúmes? Não, não Só achei estranho Achei uma coisa diferente Eu nunca, nunca Mas você não ficou Meu Você não Acredita que ela Você não ficou Eu sou indignada Então faz o seguinte Fala com ela aí Fala, Paty Ó, eu não tenho muita coisa Pra falar não Pra mim ela ficou curiosa Talvez ela quisesse Sali no lugar da outra menina Fica louca Ela tá fazendo isso agora Por isso que ela tá fazendo Esse barraco com a minha vida E expondo tudo isso Passando pra todos meus amigos Falando essa besteira Você acha que eu vou querer? É meu Até dou uma oportunidade pra ela Fica louca Ô Grazi Acho que foi muito feio O que você fez Foi desnecessário E eu liguei mesmo Você acha que eu ia ficar com você? Até parece Agora você falou Tá falado Eu não tô ligando aqui Pra falar que você Quer ou não quer ficar comigo Eu só quero que você pare De fazer fofoca com o meu nome É só isso que eu quero que você pare Cuide sua vida Cuide sua vida Lave suas calcinhas Deixa a calcinha alheia pra lá Já deu Tá? Obrigado Espero que vocês resolvam aí Dá um jeito Não, a gente não resolve É, agora a gente Você é muito bem resolvida Gostei da sua postura Você é legal E ô fofoqueira Ô Nelson Rubens Deixa o meu nome Se ela quiser Exu Grazi Isso foi a coisa mais feia que tem Fala mal Fazer fofoca Eu só te digo uma coisa Minha opinião aqui pra você É o que eu acredito pegamente Aqui se faz Exatamente Aqui se paga Então prepare-se Porque Quando a gente é ruim Assim com a gente Com alguém Alguém é ruim com a gente Eu não fui Só com a gente Nossa, foi muito legal Foi muito bacana da sua parte A gente agradece muito Pelo que eu gostei Ô Grazi Oi Obrigado pra atender a gente Tá bom? Obrigada a vocês Obrigada a sua vida Valeu Beijo Tchau Pathy Até mais Obrigada E meninos Obrigado Amor Gente que me introvertida Uma vez Sabe Uma vez Lá em Uberaba Uma lixa Eu segui Uma lixa Ela chamada Omar Omar Omar? Omar De volta de salão Ele contou Que a gente deitou E fez coisa na cama dele Só que ele não contou Que beijou na minha boca E a gente fez de tudo Aí a senhora acabou Comemorando a escola Tive morado o período Tive morado o período Da tarde pra de manhã Foi super difícil pra mim Até hoje Eu tentei ver o que acontece Tá bom Assim Foi muito ruim Sabe Logo de Música na Pan Secretária Eletrônica Missão Impossível Jovem Pan Oi Meu nome é Joana Queria mandar um recado Pro Felipe E dizer pra ele Que eu amo muito ele E que nesses 5 anos Que a gente tá junto Eu percebi que ele é o homem Da minha vida Te amo Oi Eu sou a Adriana Gostaria de mandar um recado Pro meu amorzão Sérgio Eu amo muito 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 Então Feliz de estar com você Tchau Secretária Eletrônica Missão Impossível Essa é a Jovem Pan Número 1 do Brasil Você tá ouvindo Missão Impossível É hora de mais e-mails Aqui E não se esquece Pra mandar o seu missão Arroba Jovem Pan FM.com.br Também pelos sites da Pan E o programa agora Em dois horários Sexta-fim da tarde E a reprise Domingo às 9 da noite Horário de Brasília Olá gente Eu sou de Recife E não perco o programa De vocês por nada Cristian Acho que todo mundo Já disse Mas falando Bixamar 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 É mara Lígia Fala espanhol Muito fofa É verdade Senhor Capivara É marquita Marquita Senhor Capivara Bob não é o que? Bom Você nem fede nem cheira Tá bom Beleza Ronald Só fazer sexo Mas fui ver um vídeo seu No Youtube E tu é feio Abraço a todos Eduardo Luiz O Ronald Levo A sério Valeu Obrigado Sempre que posso Curto o programa de vocês Manda um abraço Pra toda a galera Que tá ligada aqui Do estado do Pará Pra todos vocês aí Principalmente pra mulherada Sou Júlio Menezes De Capanema Grande família Capanema Pará Olá galera do Missão Impossível Lígia e Cristian Adoro vocês Eu adoro as histórias E seus sinais E você Cristian Você é uma bicha muito má Sou de Sinop do Mato Grosso E ouço você com prioridade na internet Pois é apenas onde consigo escutar vocês Adoro vocês Beijo Um abraço Muito bom Ei Obrigada por fazeres o fim da tarde muito, muito especial Aquela ligação que a pessoa te dá pra falar uma mensagem Obrigada por fazeres o fim da tarde muito, muito especial Pois vocês são demais Pena que eu posso escutar vocês via net A Indy Bem Que tem net Tem net Só faltou escola aí Beijos Na Ligia Mendes E um abraço No Christian Pior Bob Aperto de mão Valeu Vocês São de Mas Muitas Ai que horror É o Thiago Que tem Ótimo Ele é um lindo Garoto De Belém Christian Ligia Adoro vocês A Ligia dá vários toques legais Algumas vezes Eu discordo dela Mas mesmo assim Te acho fera Evandro Você é simplesmente o máximo Beijos Priscila Silva Evandro É muito engraçado A gente O programa é nosso Christian Adoro o programa de vocês Me divirito muito A Caminho da Facul Com suas tiradas Que é o dia mais engraçadas Um beijo a todos Danilo Fortaleza Bom Daqui a pouco a gente volta Tem mais Já já Esse é o Missão Impossível Pela Rede Jovem Pan Jovem Pan Número 1 do Brasil Vamos lá pro telefone então Alô Jovem Pan Alô Oi Bob Olá Opa Nossa é parente Você é alguma Alguma das minhas sobrinhas Não Por que Alguma das minhas amigas Não Você por acaso já tomou Cerveja comigo em algum boteco Não Nunca ninguém liga nesse programa Pra dizer Alô Bob Não Porque alguém te orientaram Alô Evandro Devem ter orientado A produção orientou Falou Na hora que você atender Fala oi Bob Foi orientação Óbvio Obrigado Qual o seu nome Isabela Oi Isabela Tudo bem Fala querida Tudo Eu olhei no som do cara Oi Fala de onde Fala de onde Isabela Eu falo de São Paulo mesmo Bairro Tremembé Tremembé Norte Tiro tem quantos anos Vinte Benção Mestre quanto De sessenta Benção Pesa quanto Cinquenta e cinco Benção Dois Profissão Eu trabalho numa produtora Glória a Deus Olha Produtora de que gente Vamos certificar Vai que a produtora de sim porno Não 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 É de cinema Então vamos lá Com o seu problema Explica pra gente Fora isso É muito complicado Ter uma produtora É o seguinte Eu tenho um namorado Que beleza A gente se dá super bem Assim Ele é um fofo Só que eu tô tendo um pouco de problema com ele na cama Hum Conta Porque ele termina muito rápido E pra mim não tá dando Coelhinho da Páscoa Mas ele sempre foi assim De flash Ou é recente isso A gente tô ficando tímida Olha Só um segundo que eu vou Eu vou Licença Eu vou no toalete Ah Vai lá Trago E aí Ele nunca foi muito Demorado Mas agora Mas agora ele tá muito rápido Tá rápido demais Só que justamente Eu não sei se eu tô ficando mais exigente Ou se ele que tá ficando mais fácil Diz uma coisa Depende muito das suas expectativas O que que é rápido Tipo você Oi tudo bom Ou ainda demora um pouco ainda Não É Muito rápido Tá mas quão rápido Ele vai lá e encosta Ah Ah É tipo assim Me ajuda aqui Christian Como eu coloco isso de forma sutil Ah Um minuto ou dois que ele mantém ali a coisa Acho que uns cinco minutos Tá ótimo gata Cinco minutos não é É bom Cinco minutos é gostoso Depende Depende Pra mim cinco minutos são cinquenta minutos Calma Exatamente assim Não pode ser que Depende do estado Depende do estado dela Meu caso Aí que tá cinco minutos de vez em quando É aceitável Mas não pode ser um padrão pro cara Tudo com preliminar e tudo É então porque ele é meio afobado Nem tem muita preliminar Já cai logo Não pode ser um padrão Não é assim 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 não pode ser assim né porque o cara é ruim na cama é mas o cara é bacana É bacana o seu nópito assim, mas aí que tá, ô Evandro, cê tá sendo impaciente, tudo é questão de treino, o cara pode, cê sabe disso. Eu sou um ser humano, não dá pra treinar isso aí, não. Ah, para, cê tá sendo, cê tá sendo como pode. Não, eu acho que cê, acho que cê gosta rápido, Ronald, cê tá referindo muito a essa calça. Tá, porque eu já passei por isso, esse que é o lance, tudo é questão de treino. Ele tem, peraí, ele tem quantos anos? Tem a minha idade também, 20 anos. 20 anos? Eu acho que é ansiedade, gente. É, pode ser, é ansiedade. Olha só, eu posso dizer isso com propriedade, já estive no mesmo lugar dele. Tudo é questão de treino. Agora? Treino, intimidade, paciência. Uma coisa não justifica, ele não participar, ele não fazer as preliminares ali com ela. Isso é mancada. Isso não justifica. Isso é vacilo. Mas você já conversou com ele? Eu queria a ajuda de vocês pra conversar com ele. Tá bom. Você nunca tocou no assunto? Não, eu tenho muita vergonha. Nossa, então assim, nós vamos ligar pra ele, mas olha, se ele que eu ofendi, ele me tem uma na minha cara, você vai, a culpa é sua, viu? Tô fazendo a minha obrigação, tô querendo o seu relacionamento. Mas qualquer coisa, depois eu vou te explicar umas coisas, pode ir até no terapeuta, pode ser um período difícil de trabalho, pode receber os antidepressivos, retardo e ejaculação. Tem vários truquezinhos, tá bom, bebê? Isabela, tio Christian vai te ajudar, tá bom? Tá bom. Gostei de você, tá? Peraí, Christian. Ô, Isabela. Oi. Então nós vamos tocar uma música aqui, igual o seu namorado, é rapidinho, a gente já volta. Essa é a Jovem Pan Missão Impossível. Missão Impossível pela rede Jovem Pan para todo o Brasil. Bom, ligou pra gente a Isabela do Tremembé, São Paulo, capital. Qual o problema da Isabela? Tem um namorado que ela gosta muito, mas o problema do namorado, qual é? Fale, fale, fale. É o The Flash. Ele goza rápido e não faz preliminar em cinco minutos e ela acaba tudo. E ela não se satisfaz, viu? É que ela quer um carinho, ela quer uma ilusão, ela quer uma lorota na orelha. Ah, então isso aí vai ver filme. O cara já quer colocar a chave. Mentira, mentira. Ele não tem as preliminares. Ah, o cara é um chato então, ele não é nada romântico. Então o que acontece? A Isabela, ela não conversou com ele ainda. Ela não conversou com ele. Ela ligou pra gente porque ela quer conversar aqui na Jovem Pan, aqui no Missão. Ah, é um negócio, um assunto pouco íntimo, né? Vale a pena. Vamos lá. Não, ele vai ficar muito feliz de receber a ligação. É, de falar que ele é um coelho em rede nacional no programa de uma audiência do Brasil. É um coelho e ela é uma anta. É um negócio que demora, né? Vamos ligar pra ele agora. Alô. Alô. E aí, mano, beleza, velho? Beleza. Tudo bom, mano? Mais ou menos. Quem tá falando aqui é o Vandrão, beleza? Mano, é o seguinte, mano. Nosso programa é de ajuda espiritual, sabia? E não é uma ajuda espiritual. E às vezes a gente tem coisa pra fazer na Terra que a gente acaba não curtindo. A gente acaba muito rápido essas coisas na Terra. Certo, mano? Não é certo, não. Não, então, deixa eu falar uma coisa pra você. Ele tá bravo já, velho. Porque aí, mano, tipo assim, você tem que fazer uma caridade. Não tem que fazer aquela caridade correndo. Que não é de coração. Você tem que fazer a caridade sentindo a caridade. Não é engraçado. É engraçado, sim. Tá bravo. Não é, não. Por que que você tá bravo? Pô, a mina liga aí na rádio. Como é que você sabe que ela ligou aqui na rádio? Porque as vezes estão me ligando. Olha, você escuta a gente? Claro que eu escuto. Ah, é. Então, peraí, você já sabe todo... Então você deve estar orgulhoso de estar aqui. Já sabe todo o problema, né? Já sabe que a Isabela reclamou de você. Sim, né? Então. Você acha que precisava ligar aí pra... Mas, ó, ela não conseguiu... Ela não conseguiu falar com você. Ela ligou pra cá pra amenizar a situação, tá? Você atendeu rapidinho o telefone. É, foi rápido. Qual o seu nome? É Eduardo. Fala, Eduardo. Então, você já tá no ar, já tá na Missão Impossível. Não, calma. Por que que não pode tentar? Ela gosta de você. Na verdade, acho que esse jeito depende de como a gente conta a história. Se falar, porque, ó, tem duas versões. Tem um jeito de falar, que é como se o problema fosse a rapidez com que você faz o negócio. Mas o que ela deixou mais claro é que ela tá um pouco carente. Que você não dá beijinho antes, não dá beijinho depois, não faz carinho, não dorme no ombro. Você é meu bruto, velho. Tipo, só faz o que te interessa. Vai lá, eu treino pra fora e vamos lá. Não é, não. Então, como é que é? Fala. Não é, não. Eu chego, a gente conversa, a gente sai, a gente beija. Tá, e daí? E daí? Você beija o pé dela? Não, vamos pra... Você beija o pé dela? Não, né? Mas e aí? Vamos chegar a um consenso? E aí? E aí que ela precisava ter ligado aí pra falar isso? Não pode falar na minha cara? Ah, eu também acho que pode ser um pouco assim. Mas às vezes ela não ficou sem jeito, não encontrou outra saída. Aqui ela teria o nosso apoio pra tentar te explicar ou argumentar, sabe? Ah, é, não. Às vezes é difícil. Pode ser que se ela fosse conversar com você, você não ia entender direito. Ele é todo seu, Isabela. Ô, Dudu, você ficou muito bravo. Muito bravo. Não, mas ó... Você tem que pensar assim. Eu liguei porque eu quero que dê certo o nosso namoro. Mas tá certo o nosso namoro? Não, assim não tá dando certo. Claro que tá. Tá dando pra você, pra mim, não. Não, claro que tá. Não tá dando, né? A gente tem que dar um jeito nisso, porque senão a gente vai ter que terminar. Posso me intrometer? Mas você gosta, não gosta? Não gosta de mim? Gosto de você, mas isso não é diferente. Dudu, deixa eu perguntar uma coisa aqui, pra ser sério. Ó, já tá íntimo, hein, Cris? Dudu. Deixa eu te falar uma coisa. Você teria vergonha de ir a um urologista ver o que é isso? Não. Então, vá no urologista, de repente ele te receita alguma coisa. É um período de estresse, pode ser um período de ansiedade. Não, gato, o urologista vê o que acontece. Se a ansiedade, vai conseguir ele te receita um antidepressivo que retarda essa ejaculação precoce. Pode ser um monte de coisas, entendeu? Pode ir no urologista. Ah, eu também quero ser a ansiedade. Eu também, ninguém reclamou. Peraí, ô Isabela. Não reclama, tá reclamando agora. Peraí, calma, calma. Ô, calma aí, ô Du. Du. Isabela. Oi. A primeira é a rapidinha, aí depois tem outras mais tranquilas? Ah, não costumo até, mas... Mas peraí, é uma só. Não tem essa... Peraí, não, calma, peraí. Peraí, então você não tinha explicado, vocês não tinham explicado isso. A primeira é a rapidinha, depois não tem a segunda e a terceira? Não. Ô Du, porque geralmente a primeira é a rapidinha, a segunda, a terceira e a quarta são prolongadas, e aí tá tudo resolvido, Isabela. É, eu também acho, falo isso pra ele. Mas peraí, ele não quer a segunda, ele vai a primeira, ah, já tive o bastante joia. Não, não é a primeira. Larga ele, por que que é isso? Ô Du, por que uma só? Porque isso está inadequado, entendeu? Porque não pode ser assim. Uma precisa tá bom. Ô, uma, é todo dia? Ai, tô vendo tanta gente bonita ali atrás do vidro, tanta gente sexy com o braço enorme, que me dá preguiça de ouvir um bofe que desperdiça o tempo pra fazer só o mínimo necessário. Cara, você sabe que ou ela vai... Tô falando direitinho, Lígia. Só tem duas. Não, mas olha, eu como mulher só tenho duas coisas pra te falar, ou ela vai te largar, ou ela vai te trair, isso é fato. Cara, é uma por dia, é uma rapidinha. Tenta mudar essa história, por exemplo, uma na segunda, dois, passa dois, três dias, aí a gente vai dar uma rapidinha, depois a gente vai ter ânimo, ânimo pra dar a segunda, pra ir pra segunda e pra terceira. E aí a segunda e a terceira serão longas. Essa é a solução. E o outro é o seguinte, vai procurar um urologista mesmo assim. É Tia Flux. Tá bom, Dú. Isabela. Oi. Ó, eu acho que... Acho que vai rolar, né? Eu acho que valeu, né? Ô, Dú. Obrigado, Dú. Beijo, Isabela. Beijo. Valeu. Valeu. Vamos de música, esta é a Jovem Pan pra todo o Brasil. Missão. Ai, Lofabé. Jovem Pan número um do Brasil. Missão impossível. Lembrando que estamos em dois horários. Sexta, fim da tarde e a reprise no domingo às nove da noite. A enquete dessa semana continua. Você já traiu seu atual namorado ou namorada? Ó, beijo que sim. Não. Missão arroba jovempanfm.com.br Pode mandar seu e-mail também pelo site da Pan e pelo nosso Twitter. O meu é Lígia TV. O meu é Santo Evandro. O do Ronaldo de Arrola de Rios. Então vamos lá, tem e-mail aqui que é de Belém do Pará. Oi, galera, tudo bem com vocês? Aqui é Priscila. Queria dizer que eu adoro muito o programa de vocês. E tem um protesto e uma pergunta. O protesto é que vocês parem de esnubar o Pob-Bob. Ai, ou ele mandou esse e-mail ou a pessoa que mandou nunca deu a foto dele. Porque esses dias agora eu estava ouvindo o programa do Ronald na Pan. À noite fiquei super espantada com as bobagens que o Ronald disse. Rapaz, o que é isso? O que ele disse? O Ronald disse pra um rapaz que estava sem dinheiro e sem namorada pra pegar uma mendiga pra levar pra casa e cuidar dela. Isso não é idiota? Mas a ideia até que é boa, porque você iria ajudar uma mendiga, certo? Sim, sim. O Bob perto dele é uma pessoa inteligente. Ah, maravilha. A pergunta é pro Christian. Estou namorando um rapaz de peixes e sou de escorpião. Sei que nossos signos combinam, mas queria saber como o pisciano é entre quatro paredes. Chato. Se ele é tão quente quanto eu. E aí? Fala pra Priscila. Brito, deixa eu te falar uma coisa. Você dá as cartas, você domina. O que acontece? O pisciano se adapta, ele nada nas suas águas. Se você for hard, ele vai ser. Se você for sereno, ele também vai ser. O pisciano é um signo muito inspirador e imaginativo. Ele topa de um tudo. Repetindo, de um tudo. Como é que é? Abra do teu olho, de um tudo. Não entendi. De um tudo. Bom, gente, daqui a pouco a gente volta rapidinho. Missão Impossível pra todo o Brasil. De volta e já tem mais telefones no Missão Impossível pela rede Jovem Pan. Alô? Oi. Oi. Quem é? Tudo bom? É a Carol. Fala, Carolzinha. De onde, Carol? Cascavel. Cascavel, Paraná. Só cobra. Quantos anos? Quantos anos, Carol? 16. 16. Qual a sua altura, querida? 1,60. 16. 1,60. Quanto você pesa? 50. 50, ó. Tá linda. Obrigada. O que deseja de nós, Carol? Então, tem um caso que aconteceu com o meu namorado e eu. Um caso que aconteceu com você e o seu namorado. O que seria esse caso? Seria um problema grave? Muito. E o que é? Conta pra gente. Ele e meu namorado estavam em casa sozinhas. Ai, não tava rolando. Aí, a gente resolveu ir pro quarto. Sim. Aí, ele resolveu trancar a porta. E lá em casa, nós não é acostumado a deixar as portas trancadas. Nós não é acostumado a trancar a porta não, mãe. Você sabe que a minha mãe nunca deixava trancar a porta do quarto. Ela achou um absurdo. E? Deve deixar aberta. Aí, de repente, meu pai chegou. E vocês estavam no rala e rola? A gente tava namorando. Escuta, aí seu pai chegou, começou a bater na porta e a porta tava trancada. Exatamente. Aí, ele começou... Menina, menina, que é isso? Abre essa porta agora. Aí, ele começou a brigar porque a porta tava trancada. Aí, eu peguei e abri. Na hora que eu abri, meu namorado tava junto comigo. Aí, ele já começou a meter o pau no meu namorado, falando que a filha dele era muito ingênua, que não era pra essas coisas, que eu não servia pra ele, que ele tava usando eu. Sim. E agora, meu namorado, depois de ter quebrado o pau com meu pai, ele não olha mais pra mim. Ele não manda. Eu tava namorando e ele não liga mais pra mim e eu tô muito fechada. E mais apanhada, tá? Carolzinha, há quantos anos você tem? Eu tenho 16. Ele tem quantos, o Boff? Ele tem 17. Você tava namorando há quanto tempo? Já faz um ano. Sabe o que eu acho? Não. O que o seu pai fez, Carol, é o básico, tá certíssimo. Ainda mais, não, porque não deve ter isso de show, não. Uma menina que mora com os pais e o pai, eu sei, com 16 anos. Estranha se o seu pai não te protegesse, é um pai fofo, tudo ok. Agora o seu namorado não olhar pra sua cara por causa disso, é esse namorado que eu tô achando um chato. Gata. Porque também, ó... O que que vai seu pai fazer, a menina, 16 anos? Seu namorado, ele estava lá no Vale Encantado de seus seres. Tiveram que morrer de vergonha, mandar flor pro pai, o Jaruz, sei lá. Ele chega lá, e o brejo do teu pai bravo. É o seguinte, se eu não ter ido pra um quintal, pra uma pracinha, pra outro lugar, casa dos pais, é muito complicado esse tipo de coisa, né, Ronald? Sim. Faz enquanto for fazer isso, sabe? Lugar de esquerda, casa de... Olha, casa de pai, de mãe, sempre dá merda. Carol, o que que você quer? Que ligue pro seu namorado e fale pra ele? Só lembre ele que ele tá sendo idiota? Eu vim conversar com ele, pra ele, sei lá, voltar a falar comigo, porque ele pegou, saiu de casa, assim, deu uma explicação... E ele não conversou com seu pai, Carol? Não. Ele só... Meu pai escorraçou ele, agora... Tá, claro. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Seu sem vergonha! Barriga, cê vai sumir! Seu safado sem vergonha! Se ela aparecer barriguda! É? É assim, eu conheço, pai de interior, é tudo igual. Bom, Carol, vamos ligar pra ele aí, cê vai tentar falar com ele aqui no ar. Vamos ver se ele consegue, né? Se ele volta a falar com você. Então tá. Ele não deu nem um sinal, né? Não. Tá bom. Então vamos tocar a música. O menino pensando que ia dar um cutuco cheio do pai da ouro. Vai, vamos tocar a música. A gente já liga pra ele. Até já, Carol. Jovem Pan e o Missão Impossível ligou pra gente a Carol de Cascavel, no Paraná. Qual o problema da Carol? Ela tem 16 anos e o namorado, aliás, por enquanto é um ex-namorado. A vítima, né? A vítima, 17 anos, estava lá no Bem Bom, em casa, não tinha ninguém, trancaram a porta do quarto. Que não é algo comum na casa dela. Trancaram a porta do quarto e aí o pai chegou e pegou lá os dois e deu aquela bronca. Com 16 anos, aí deu a bronca tudo e o menino sumiu e não atende mais a criança feliz. Então, qual o desejo? Achando que o pai teria que bater na porta e falar o quê? O que vocês querem camisinha? Fica à vontade, filhão. Depois senta ali pra tomar um lanche. Ah, vai casar sua turma, né, moleque? Fulgado. É, fulgado pra caramba. Então, a Carol quer o quê? Que a gente ligue pra esse namorado dele. Qual que é o nome dele? É o Giovanni. Giovanni. Ô, nome. Não, 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 não. Giovanni. Você é Giovanni. Giovanni. É J-O-V-A-N-I. Giovanni. Giovanni, alô? Alô? Giovanni, a gente tá ligando porque é um negócio, é o seguinte. Muito feio que você fez. Giovanni, a gente tá achando que você foi muito crianção, espertalhão, aproveitadorzão. Você foi besta demais da conta. Nossa, você foi muito besta. Não foi legal esse negócio que você fez, não. Vai, bem, só pra você se tranquilo com aquela namorada, que você vai fazer intimidade lá, que você tiveram intimidade física, mas o pai dela chegou. Você está no Missão Impossível, na Rádio Jovem Pan, sua namorada, ou ex, ou futura, não sei. A Carol, a Carol ligou aqui pedindo ajuda. Aí o pai dela pegou seis, pegou seis, e aí pegou seis, e aí, tipo, brigou com você, você não quer mais falar com ela? Não tem culpa não, ué. Ué, o pai dela... Ué, o pai dela chega do nada. Tá, mas... É a casa dele. É a casa dele. A casa dele, ela tem 16 anos de idade, vocês são namoradinhos. Você queria o quê? Que ele batesse na porta pra oferecer camisinha? Ah, tá vendo isso? Ah, retardado. Ô, Mongo. Nossa senhora. Carol, ele tá na linha. Ô, Giovanni. Oi. A Carol pediu pra gente te ligar, porque... Só por ela mesmo. Oi, Carol. Oi, Giovanni. Tudo bem com você? Não, não tá tudo bem. Por que você fez isso comigo? É, porque eu não tenho pai, velho. Tá, mas mesmo assim, meu pai pode ter descaraçado, mas só que, tipo, você devia voltar a falar comigo. Ah, sim. Tá namorando com meu pai, tá namorando comigo. E se eu já plantasse uma arma pra minha cabeça? Oi? E se eu já plantasse uma arma pra minha cabeça? Eu fiquei com uma raiva, porque eu assisti daí, enfim. Houve uma carta que ele fez pra mim na hora que ele entrou no quarto? Mas você devia falar pra ele, tipo, a gente não tava fazendo nada demais, a gente tava assistindo filme. Sei lá, você devia fazer alguma explicação, dar alguma explicação pra ele. Ah, minha filha, eu era do nervoso. Ah, fome. Que chato esse menino. Nossa, que parece um cabeleireiro pra lá. Jogando. A cabeça, mas que é maravilhosa. Na hora do nervoso, não é saber o que eu falo. Na hora do nervoso. Giovanni. A Lígia é muito do bar. Giovanni, vamos encurtar essa história, ô Giovanni? Vai lá e pede desculpa pro pai da Carol, e aí vocês voltam e fica tudo bacana. Vai lá, conversa. Ô Giovanni, você tá com 17 anos, mas tem que ser hominho já. Que é assim, ó. É hominho na hora de fazer sexo, mas não é hominho na hora de conversar e assumir? Não, pode ser. Tem que assumir, viu Giovanni? Tem que assumir. Você tem que ser hominho. Vai lá. Pode deixar. Então você vai pedir desculpa pra Carol e pro pai... Qual o nome do teu pai, Carol? Nelson. Seu Nelson. Aí, seu Nelson. Se o seu Nelson estiver ouvindo agora O Missão Impossível, lá em Cascavel, no Paraná. Seu Nelson, o Giovanni é gente boa, seu Nelson. Ele vai aí levar um papo com o senhor, não é, Giovanni? Boa, toma cervejinha. Chegamos no conselho. Giovanni vai conversar com o cara e vai pedir desculpa pra Carol. Boa. Fechado. Carol, aceita desculpa ou não aceita? Aceito. Se ele vem falar comigo, sim. Ele vai, ele vai. Caso resolvido. Pronto. Meu Deus. E tudo acaba bem. Obrigado, Giovanni. Beijo, Carol. Valeu. Eu te agradeço. Valeu. 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 Esse caso é típico de adolescente. Valeu. Valeu. Chama a música pra mim, Biba. Chama a música, valeu. Missão pela Jovem Pan. Jovem Pan, Missão Impossível. É hora de mais e-mails aqui. Oi, galera. Tudo beleza com vocês? Espero que sim. Pelo menos é o que está parecendo pelo que estou escutando no programa. Vocês são show. Lígia, você é muito gata. Sua voz. De magra. Sua voz me deixa louco. Me manda uma foto sua, Lígia. Por favor, beijão. Não tem foto nenhuma dela na internet. Meu nome é Tiago e eu sou de Matão, interior de São Paulo, Lígia. Oi, gente. Eu gostaria de dizer que eu ouço o programa todos os dias, assim. Ele é ótimo, na boa. Olha, eu moro em Belo Horizonte e um dia passo por aqui. É Maragaga. Diga pro meu namorado, o Heller. O Heller! Da cidade de Mariana. E, pô, eu amo muito ele. Ele é razão dos meus sorrisos. Amo Léo e Pedro. Beijos. Gente. É mulher, é velho. Gente. Gente, de BH, desculpa. O Evandro hoje, ele está meio fora do pino. O Lelé, né? Oi. Oi, Ronald. Oi, galera do Missão. Amo o programa, não perco nenhum. Mentira! Estou... Só foi o programa do 10 do 12. Estou apaixonado por um garoto. Tem três meses que a gente está ficando. Ele sempre fala que está me levando a sério, mas estou muito confuso. Mas estou muito confuso. Eu gosto muito dele. O que que eu faço? Vocês estão de parabéns pelo programa. Ronald, sua voz é muito sexy. Mentira! Rose Belo Horizonte, milagre. Muito obrigado por falar. Ai, adoro todo mundo de BH. Adoro, adoro. Responde, responde a pergunta dele aí. Qual que é? Ela disse o seguinte. Eu estou apaixonado por um menino. Tem três meses. Ah, está ficando, só que ele fala que está me levando a sério, mas está confuso. Ué, está confusa com o quê, velho? Que isso? Que delicadeza. Não, não tem confusão. Não tem confusão. Ela está apaixonada pelo garoto. E está ficando há três meses. Ele fala que está me levando a sério. Aí ele já acorda. Quanto é a do macho que você tem dúvida? Não. Então pronto. Não tem confusão. Vai ficando e conversa com ele. Então tá, né? Oi, galera da Missão. Oi. Meu nome é Luke. Oi. É a primeira vez que escrevo. Oi. Queria dizer com um S. Dizer? Nossa, o Bob não está a brincar. Com um S. O quê? O Bob leva a brincadeira muito longe. Para vocês, que o programa está muito bom. Se melhorar, estraga. Lídia. 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 Você é muito sexy. Lídia Vendes. Ou as pessoas fazem as coisas, às vezes é para irritar. Por exemplo, falando sério agora, não sei se isso aí pode ser um erro. Mas o negócio que eu vi, isso aí é coisa de gente louca. O meu Twitter é Lídia TV, né? Aí a pessoa tem que mandar o Twitter para você, pôr o arroba Lídia TV. Tá lá, tipo, arroba Lídia TV. Lídia. Não sei o que, não sei o que. O cara é um becil. Lídia. 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 O Beraba não sabe o que perdeu. Sabe sim. Nossa, eu já vi até hoje para receber o que eu estou devendo lá. Olha lá, queria pedir o Christian para dar um alô para o pessoal de Mossoró, viu? Adoro a todos. Beijos. E aí, dá um alô para o Mossoró, Christian? E aí, Mossoró, beleza. Então pronto. Gente, fim de papo. Ó, a enquete dessa semana, você continua respondendo? Você já traiu o seu namorado atual ou namorada? Manda aí pelo site da PAN, pelo missão, arroba jovempanfm.com.br e também pelo Twitter. Fim de papo. Ah, a gente se fala na reprise. Domingo, nove da noite, horário de Brasília. Oh, no. Ronald, obrigado. Obrigado. Até segunda, né? Com o Oráculo. Segunda-feira, meia-noite, Oráculo, Jovem Pan, eu e Bob Fernandes aqui, pessoal. E eu, belíssimo em Belém do Pará, viu, gente? Beijo. Vou voltar no Brasil. Beijo, Lídia. Até mais. Nojenta. Tchau, tchau. Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan com Lígia Mendes e Cris Champion. E aí 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 Obrigado.